Boa noite, queridos irmãos e irmãs, nesse final de segunda-feira. Boa noite, irmãos. Vamos viver o nosso momento com Deus no fim desse dia. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. O que Deus fez para mim hoje? O que Deus fez para mim hoje? Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? O que Deus fez para mim hoje? 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 Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucate, para aprofundar a nossa fé. Por que razão os cristãos chamam Jesus de Senhor? Vós me chamais Senhor e Mestre, e dizeis bem, porque eu sou. Era natural entre os primeiros cristãos falar-se de Jesus como do Senhor, sabendo eles que no Antigo Testamento essa designação era um título reservado a Deus. Jesus mostrou-lhes, mediante muitos sinais, que tinha poder divino sobre a natureza, os demônios, o pecado e a morte. A origem divina do envio de Jesus revelou-se na ressurreição dos mortos. São Tomé confessou, meu Senhor e meu Deus. Para nós, dizer que Jesus é o Senhor implica que um cristão não se deve submeter perante mais nenhum poder. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Quero me esvaziar de mim Preciso estar atento ao teu querer Os meus dias sejam pra te amar O meu viver seja pra te adorar Cala o meu querer Faz acontecer Tua vontade em mim Não quero ter vez Que seja de uma vez Faz o que quiser de mim Vou me lançar Nas águas mais profundas Vou mergulhar em teus mistérios de amor Vou conhecer-te mais Quero me esvaziar de mim Quero me esvaziar de mim Seja pra te amar Seja pra te amar O meu viver Seja pra te adorar Seja pra te adorar Se que Squee sejam pra te amar FEU me esvaziar de mim Vou me lançar Nas águas mais profundas Vou mergulhar em teus mistérios de amor Vou conhecer-te mais Vou me lançar As águas mais profundas Comemorar em teus mistérios de amor Vou conhecer-te mais Santo Santo Quero mais de ti Santo 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 Quero mais de ti Cala o meu querer Nas águas mais profundas Com meu olhar em teus mistérios de amor Vou conhecer-te mais Vou me lançar Nas águas mais profundas Vou mergulhar em teus mistérios de amor Vou conhecer-te mais Cala o meu querer Faz acontecer Tua vontade em mim Não quero ter vez Que seja de uma vez Faz o que quiser de mim Tua vontade em teus mistérios de amor Tua vontade em teus mistérios de amor